Legal Achou que já iríamos começar agora, né? Calma, calma Trouxemos um Top DJ Pra comandar essa pista E fazer vocês viajarem ao som das melhores músicas Mas como tudo que tem valor Temos algumas condições A primeira é dançar loucamente Como se não houvesse o amanhã A segunda, eu acho que nem precisava falar Mas seus problemas Esqueça E por final Preparem-se Para um dia que ficará marcado para sempre em suas histórias Preparados? Eu não ouvi direito Vocês estão preparados, pessoal? Agora sim DJ Junior UJJ E aí 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 Eu vou te seguir, eu vou te seguir Eu vou te seguir, eu vou te seguir Eu vou te seguir Eu vou te seguir, 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 eu vou te seguir A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais E tu virias numa manhã de domingo Eu vou te seguir, eu vou te seguir Eu vou te seguir, eu vou te seguir Eu vou te seguir, eu vou te seguir Eu vou te seguir... Todos os dias quando acordo Não tenho mais Eu vou te seguir, eu vou te seguir 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 Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acessas Agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 I'm losing it. E aí I'm losing it. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E lá, 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 lá I shot my wrist sick on it, sha, 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 sha I got your bitch thingy, lá, 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 lá How I stride like that How I stride like that They make so cap, they hunt, it's cold They wander out How I stride like that I rap all years than I've been born They wander out How I stride like that Larry to the ground, I brought my ring I'm coni, but you're good, you want to dig Modest with my jewels, but check the bank Finally got the money, say my thing When I popped off, then your girl gave me Just a little bit, a lot chop Baby, so cold, he from the north He from the counter, the bank was so low I got nothing else that I can't with you I ran up the door I shot my wrist sick on it, sha, 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 sha Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Don't lie Don't lie Don't lie Don't lie Don't lie If you wanna hang out, you gotta take her out, okay Don't lie Sweet dreams are made of these Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas Everybody is looking for something Some of them want to use you Some of them want to get used by you Some of them want to abuse you Some of them want to be abused Some of them want to abuse you Some of them want to abuse you Some of them want to abuse you Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.